Boa tarde pessoal, esse vídeo hoje para vocês é como calibrar qualquer TV, a imagem de qualquer TV. No outro vídeo que tem no canal, eu expliquei como é que você otimiza a TV e deixa do jeito que você quiser. Tem vários recursos, essa TV tem vários recursos para melhoramento de imagem, inclusive tem até HDR. Só que nesse vídeo eu vou fazer uma formatação simples, é uma formatação que é para um usuário iniciante em que serve para qualquer televisor e não só para TCL. É uma formatação universal. Então, bora para o vídeo. Primeiro de tudo você vai apertar nessa engrenagem aqui do seu controle remoto. Vai aparecer lá imagem, certo? Então, você vai clicar em OK. E você vai clicar em mais configurações avançadas. Aí você vai ajustar o brilho. O brilho, ele vai definir a qualidade da cor preta na sua TV. Então, eu sugiro que você deixe 50%. E o contraste dinâmico, você desliga. Este caro imagem também desliga. Ajuste da nitidez. Vamos colocar em 50% também. Ajuste da cor. Saturação da cor já está em 50%. Vamos deixar em 50%. Luz de fundo, vamos deixar em 50%. Contraste, vamos deixar em 50%. Nível de preto, 50%. Então, essa é a resolução perfeita para qualquer TV. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, ou tem alguma sugestão, ou dúvida ou crítica, deixe aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!